Fala aí pessoal do canal motorista Leandro Ferreira, hoje eu estou em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, aqui no bairro Saudade Estou revendo aqui esse grande amigo aqui, meu camarada R Silva Nós estamos aqui hoje revendo alguns grandes clássicos do nosso transporte regional Da aviação Resendência Tudo bem, tudo certinho com você? Tudo bem, tudo bem Leandro, tudo bem galera, beleza, show de bola Vamos fazer aqui uma tipo de uma reportagem aqui sobre esses ônibus da Resendência aqui Só máquina, só fera aqui Então vamos mostrar então primeiro Pessoal, para começar, temos esses dois aqui, dá dó hein Está aqui jogado, abandonado R Silva, por favor, fale sobre esses dois grandes veículos que estão aqui Duas raridades, dois clássicos Pois é gente, esses dois ônibus aqui, era o reserva da Resendência Ficava, ou esse 420 que está na frente aqui É, ficava lá em Roseiras, né É, no posto Tigrão de Roseiras de Reserva Já esse 410 aqui, que está do lado dele, ficava em Guaratinguetá No posto Clube dos 500 É, posto Clube dos 500 Então ficava lá, era impecável Eu lembro deles quando eles estavam lá parados No meus tempos aí de estrada, né Aí eu parava nesses postos e via eles parados lá Olha só o estado que está, que diferença aí E eles faziam qual linha, UER? Esses aí, por estar na reserva ali, naquela região ali Eles serviam tanto a linha de São Paulo à Volta Redonda Quanto a São Paulo, Sul de Minas, né São Lourenço, Caxambu Vamos tentar ver se a gente consegue pegar alguma coisa ali do painel É, gente, dá uma pena, né Dá uma pena Dá uma pena porque são ônibus que marcaram época Olha, esse daqui é o 540 Ah, inclusive está até com a placa, ó Resende e Barra Mansa Não sei se vai dar para a galera ver Mas é um carro bonito também, né Esse ônibus aí, pelo número dele aí Você vê que é um carro interestadual, né Que naquela época não tinha os carros interestaduals Só que tinha o número certo, né Era, esses eram, só fazia a linha interestadual Porém, como às vezes faltava ônibus na Da linha de Resende e Barra Mansa Eles colocavam ele para fazer uns horários Para suprir aquele horário Entendeu? Ele é menor do que aquele outro Do que o 410 e 420, não é? Ou é o mesmo tamanho? É, ele é um pouco mais curto, né? É, ele é encurtado, né? É Temos aqui também, aqui, o 530 Que acompanha, né? A sequência do prefixo, né? Aí, a bela, a bela bonita Esse aqui, no caso, é lavacão É, lavacão, é É, gente, olha É uma pena, hein Você vê que é um carro muito bonito Confortável para os padrões da época Mais uma vez aqui, o painel aqui Super top, né? Tem até o Drive Master Que na época, com certeza Ajudava muito O motorista Vamos ver o que nós temos mais aqui, R Vem me acompanhando, hein, R Vem me acompanhando Porque é você que conhece, hein? Você conhece mais do que eu O que é isso, rapaz? Não, é o 690 Olha, que coisa bonita Esse eu me lembro da minha infância, viu? Isso Será que esses carros ainda voltam a rodar um dia ainda, R? Olha, se levar lá na garagem, lá, dar um banho neles, lá, com certeza roda Tem um produto que joga aí, que tira tudo isso aí, ele fica novo de novo Entendeu? Esse aqui é só lupã, o negócio mais ou menos assim Olha lá, aquele de aranha É Esse aqui é o Ico, né? Esse 700 aqui, eu lembro dele também, ó É, esses carros faziam muita linha de volta redonda para São Paulo, né? Sul de Minas Sul de Minas, né? São Lourenço Aí, esse daqui é um clássico, hein? É Olha aí, ele rodou, né? Olha aí, ó Farol bonito demais É Motozão Scania Tem mais esse aqui também, aqui o 900 também É, esse Zoom Luz também Mas o banco dele não tá muito acabado não, cara Tá não, os carros estão conservados ainda Por dentro Você vê que não tem vazamento de água As janelas estão todas fechadinhas Tem banheiro Tiraram a tampa do motor Estão todos novos Com certeza, eu acredito que ainda dê para recuperar ainda muito desses carros que estão aqui Eu tô surpreso com esse carro desse jeito aqui, Leandro Uhum O dentro aqui, eu achei que tava tudo acabadão, velho É Não, tá bem inteiro Volantão da Scania E é Carroceria Marca-Bolo E esse daí, ele é Lavancão, né? É, esse é o famoso Lavancão Eita Isso, Naduto, ele deveria dar show, hein? Nossa, isso anda demais Aí, Otávio de Pedro Leopoldo Você que gosta de um Lavancão aí, ó É, Otávio É, que eu aprendi a dirigir aí, ó Fred de Pedro Leopoldo Isso do Torreles, aí, ó Esse daí dá show, hein? Aí o R-Civa não resiste, né? Vamos lá Padrão, show de bola Padrão Residencia aí É isso aí Maquinão, né? Esse daqui também, galera É muito bonito, hein? E essa pintura aqui Continua em operação Fazendo volta redonda Resende Uma linha intermunicipal E ela continua utilizando A mesma pintura Que é essa pintura aqui Original Porém, em carros Urbano Não é? Então, tá aí, gente Ó, o registro aí Dos carros aqui Em Barra Mansa No Detran de Barra Mansa 360 É verdade Maquinão, cara Isso anda muito É muito top Top de linha Espero que vocês tenham gostado R-Civa Muito obrigado Pela sua companhia aqui R-Civa É um conhecedor Do nosso meio Rodoviário Inclusive, até trabalhei Na Resendência, né? Trabalhei, trabalhei na Resendência Nessas épocas aí Não conhece Essa carraria toda aí Quando eu estava comprando Alguns desses aqui Desses mais antigos, né? Uhum Mas é isso aí, velho A Resendência é um casão, né? Era na época Dizem que até hoje Sim, sim É um casão Tá bom trabalhar lá Você vê que é uma empresa organizada, né? É uma empresa séria É Carraria impecável Os carros urbanos que eles rodam São carros impecáveis Priva aí pelo conforto dos funcionários Dos passageiros, né? É uma pena Porque Tá aqui tudo parado Poderiam ainda estar rodando por aí Pelo tapetão afora do nosso país Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Mas fica aqui a lembrança A recordação, não é verdade? De grandes máquinas Que fizeram parte do nosso meio rodoviário É uma lembrança Para deixar para guardar, né? Essa relíquia, né? Para a posteridade, né? Verdade Do mundo rodoviário, né? Verdade Mas Quem sabe um dia, né? Se tudo aqui não sai daqui ainda Mesmo que saia no reboque Mas volte a rodar E volte ainda a chamar a atenção Por onde passar Gente Um forte abraço para você Er Silva Obrigado mais uma vez Um forte abraço Tamo junto, gente Tamo junto É o grupo Amigos rodoviários Amigos rodoviários no WhatsApp E canal motorista Leandro Ferreira Juntinhos Aqui no meio rodoviário Para poder sempre trazer novidade Do que acontece No nosso meio rodoviário Um forte abraço Valeu Tchau, gente Abraço, gente Abraço Abraço Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau